Eu vou colocar você na sombra, ô irmãos, quantas vezes nós estamos na sombra sem merecer, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, quantas vezes Deus nos coloca na sombra sem merecermos, aleluia, hã? Já pensou nisso? Que a sua cabeça era pra estar fervendo, derrependo assim, mas Deus passou de lado e colocou uma sombra pra você ficar confortável e dizer assim, pode não ser o melhor lugar do mundo, mas eu estou na sombra do olimpotente do sol, não queimará a minha cabeça, antes será luz para os meus olhos, para ver a distância, Deus está cuidando de você, em meio a estas temperaturas altas, há uma sombra de Deus para a sua vida.